Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, quero em primeiro lugar começar por saudar os peticionários que trouxeram de facto à Assembleia da República uma petição que coloca novamente em discussão aquilo que é um drama que atinge milhares de famílias em Portugal, que é o drama de famílias que, tendo perdido tudo, tendo perdido todos os rendimentos, tendo perdido o emprego, acabam por perder também a casa em processos de execução de hipotecas ou de penhoras. E essa realidade é uma realidade dramática que se faz sentir nas execuções fiscais, com o Governo a dar o pior exemplo, a retirar às famílias a sua habitação para cobrar dívidas fiscais, muitas vezes deixando na completa miséria e na completa desprotecção famílias que já estavam numa situação dificílima. E esse problema, o problema das execuções fiscais que conduzem à perda de habitação, é um problema que tem que ser resolvido. Mas o problema não se fica por aí, porque para lá das execuções fiscais há muitas outras situações em que as famílias portuguesas mais fragilizadas se veem afastadas da sua habitação, se veem obrigadas a entregar a sua habitação depois de já terem perdido tudo. E por isso o PCP apresenta um projeto que assenta em quatro propostas fundamentais. Em primeiro lugar, a eliminação da possibilidade de perda de habitação das famílias que já não têm rendimentos para assegurar a sua subsistência. Em segundo lugar, a eliminação da possibilidade de perda de habitação no âmbito do processo de execução fiscal. Mas propomos também que se impeçam as penhoras ou as execuções das hipotecas, quando seja possível por outras vias, nomeadamente pela penhora de outros bens e rendimentos, assegurar o pagamento de dois terços do crédito à habitação que foi contraído. E por último, aquilo que apresentamos ainda, é a proposta de que se impeça a venda da casa quando o seu valor seja inferior àquele que seria obtido com a penhora de outros bens e rendimentos, ou seja, em suma, aquilo que o PCP hoje aqui propõe com esta iniciativa é a possibilidade de tornar residual a perda de habitação por famílias que já não têm rendimentos, que já não têm emprego, que já não têm capacidade de acudir a elementos de conforto mínimo das suas vidas e que por via da lei, seja da aplicação do Código de Processo Civil, seja no âmbito das execuções fiscais, acabam por ver-se confrontadas com a perda da sua habitação também. Sr. Presidente, Srs. Deputados, em particular Srs. Deputados do PSD e do CDS, as perguntas que nós temos que responder aqui hoje são três. É justo retirar a casa a uma família por uma dívida de 1.800 euros? É justo retirar, é justo que uma família sem rendimentos fique também sem a sua habitação? É justo que se retire a casa a uma família antes de se procurar pagar uma dívida por outras vias? A resposta que nós damos é não, não é justo nada disto. E por isso apresentamos uma proposta que torna residual a perda da habitação, que promove o pagamento das dívidas por outras vias que não pela penhora ou pela execução de hipoteca das casas e que impede a venda da casa quando por outra via é possível pagar a dívida. A proposta que aqui apresentamos é essa e é essa a resposta que é preciso dar às mais de 66 mil situações que em setembro deste ano estavam identificadas como penhoras de imóveis pelas finanças ou de execução de hipotecas pelas finanças com a possibilidade de perda das habitações pelas famílias por questões de dívidas fiscais. E, Sr. Deputado Paulo Simão de Ribeiro, o exemplo que aqui trouxe não serve. O exemplo que aqui trouxe não serve porque a empregada doméstica já hoje não pode penhorar a casa do patrão por desadequação pelo excesso. Mas, ao contrário, a banca ou as finanças podem fazer a empregada doméstica perder a sua casa por uma dívida de 1.800 euros. E isso não é justo, Sr. Deputado Paulo Simão de Ribeiro. Isso não é justo, mas isso resulta do Código de Processo Civil que os senhores aprovaram em 2013. E nós, em 2013, ainda tínhamos adivinhado aquilo que ia acontecer, mas já conseguíamos prever. E na declaração de voto que fizemos aqui em abril de 2013, demos exatamente como exemplo a situação que se veio a verificar em setembro deste ano, que já aqui foi referida, daquela família que ia perdendo a casa por uma dívida de 1.800 euros às finanças e só não perdeu porque houve alguém que fez uma coleta e pagou a dívida. É esse o país que os senhores querem? É esse o país que os senhores querem? Um país onde as pessoas perdem o emprego, perdem o salário, não têm subsídio de desemprego, não têm qualquer rendimento e ainda acabam por perder a casa de habitação. Esse não é o país que nós queremos e por isso apresentámos esta solução. Se os senhores a rejeitarem, têm que assumir a responsabilidade pelo drama e pela miséria que vão continuar a impor às famílias portuguesas.